A Feira da Fruta A Feira da Fruta A Feira da Fruta A Feira da Fruta é a feira mais cara Aonde só dá filã Tem a feira tamanho família Tem até a feira do melão A Feira da Fruta A Feira da Fruta A Feira da Fruta A Feira da Fruta Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Eu vou passar sebo no pau, só pra ver você subir Eu vou passar sebo no pau, só pra ver... O Judas tá lá em cima mas se prepara pra cair E o Judas, se prepara pra cair Eu vou passar cebo no pau, só pra ver você subir E o Judas tá lá em cima, mas se prepara pra cair No ano passado você subiu no pau e não caiu Mas no ano passado você subiu no pau e não caiu Só que nesse ano tu tem que ser macho, tem cebo no pau lá de cima aqui embaixo Só que nesse ano tu tem que ser macho, tem cebo no pau lá de cima aqui embaixo Vai, 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 sobe no pau de cebo Vai, 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 mostra que tu não tem medo Vai, 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 sobe no pau de cebo Vai, 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 mostra que tu não tem medo Mas todo mundo está te olhando, o cebo do pau já está te melando Mas todo mundo está te olhando, o cebo do pau já está te melando E não adianta reclamar, pra subir nesse pau você tem que suar Não adianta reclamar, pra subir nesse pau você tem que suar Vai, 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 sobe no pau de cebo Vai, 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 mostra que tu não tem medo Vai, 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 sobe no pau de cebo Vai, 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 mostra que tu não tem medo Eu vou passar cebo no pau, só pra ver você subir O Judas tá lá em cima, mas se prepara pra cair Eu vou passar cebo no pau, só pra ver você subir Eu vou passar cebo no pau, só pra ver você subir O Judas tá lá em cima, mas se prepara pra cair O Judas tá lá em cima, mas se prepara pra cair No ano passado você subiu, no pau e não caiu Mas no ano passado você subiu, no pau e não caiu Só que nesse ano tu tem que ser macho, tem cebo no pau lá de cima aqui embaixo Vai, 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 sobe no pau de cebo Vai, 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 mostra que tu não tem medo Vai, 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 sobe no pau de cebo Vai, 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 mostra que tu não tem medo Ok, let's do it Superbomb, Superbomb Superbomb, Superbomb Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Não grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Não grito muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas e essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro DJ Elison Pra sobrevoar com a águia Eu não vou dar pro DJ Juninho Ele pode metralhar minha periquita Vou dar minha periquita pro DJ Elison Pra sobrevoar com a águia Eu tô com medo de dar pro Juninho Ele pode metralhar minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Banda Catrina, o som do sucesso Super pop, super pop Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal, com um grito muito forte querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita, que há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal, com um grito muito forte